Eu queria saber quais são as influências musicais de cada um e o que vocês costumam ouvir hoje em dia, da música de hoje em dia. Carlos Malta, por favor. Que difícil, hein? No dia desse, alguém postou um negócio desse, uma conversa dessa aí. Músicos, né? O que vocês ouvem, não sei o quê? Qual é a rádio? O que vocês ouvem? O que vocês mais ouvem? Ouvem, né? Iphone, não sei o quê, aquilo, aquilo. Aí eu falo assim, a minha rádio, a rádio cabeça. Eu ouço muita música na cabeça. Então, quando eu tô dando um táxi, eu peço pro cara desligar o rádio. Pô, na hora! Então, eu ouço música assim, quando eu vou fazer um arranjo, aí eu escuto a música, enfim. Mas eu gosto de ver essas coisas no YouTube, assim. Acho muito legal conhecer uns sonhos, assim, né? Principalmente quando as pessoas estão vindo assim, né? Tem acontecido de eu ser convidado, assim, pra tocar com umas pessoas. E aí eu não conheço o lance, né? Aí procuro saber no YouTube, né? Mas eu acho que tem uma nuvem que envolve o negócio do som. Eu acho que é isso que o Ney tava falando, o Nelsinho. Isso é uma verdade. Assim, o ambiente que é produzido aqui, nesse elo aqui entre eles. Eu me sinto, assim, um privilegiado porque eu chego aqui e eu tô em casa, assim, né? Porque são pessoas muito queridas, são músicos que eu admiro muito. Eles também gostam também do que eu faço. E eu acho que a gente tem muito isso, né? Então, tem uns caras que são imprescindíveis, né? Instrumentistas, assim como o Vitor Assis Brasil, como o Paulo Moura, né? Nivaldo Ornelas, Mauro Senize, Raul Mascarenhas. Esses caras todos são caras de uma geração anterior a minha que eu assistia tocando, né? Muitos anos depois eu vim assistir, vim ouvir músicas, né? Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, esses caras assim. Muito depois de trabalhar com o Hermeto também. Mas o que é legal, eu senti que, assim, os instrumentos, eles conseguem, eu consigo expressar a minha voz brasileira, o meu sotaque brasileiro através dos meus instrumentos, da forma como eu toco, né? Eu tenho influências de várias coisas, de música clássica, de várias coisas assim, de tocador de pífano, né? Essas coisas de índio. E eu acho que das outras coisas também, das fotografias, dos filmes, das pinturas, né? Da própria linguagem das pessoas, né? Eu acho que o músico tem que ser um sensitivo, né? Eu acho que a grande influência que a gente tem que se ligar é aquilo que tem um poder de comunicação irresistível e ao mesmo tempo que você consegue linkar seus colegas de som para produzirem aquela alegria através da música, né? Às vezes a gente toca um negócio dificílimo, encrencadíssimo. Aí todo mundo, a gente tá aqui tirando a mão, as pessoas estão assim, pô, vai nós aqui, vai nós aqui. Às vezes o público fica assim meio perdido, né? Eu tive algumas experiências assim nesse sentido. Mas no final das contas, o que é legal é você conseguir fazer esse transporte, assim, você tirar as pessoas de onde elas estão e cada um tem uma viagem, né? Eu acho que o grande barato da música que a gente faz, como ela não tem letra, a gente... Ah, isso me lembra um som, esse som me lembra uma coisa, né? E às vezes a letra te conduz para aquele lance, né? E que não tem nada a ver com a música, né? Às vezes tem uma melodia, né? Que não tem nada a ver com a canção, né? Mas eu acho legal o poder dessa música instrumental que tem de passar uma coisa assim que as palavras não conseguem atingir. Só uma coisa assim... É muito som, é um som assim... Aí você vê um japonês, um chinês, um holandês alucinar com aquele som e você fala assim... Pô, eu não falei nenhuma palavra para fazer aquela pessoa atingir aquele... É isso. Aquele... Né? Aquela sensação, né? Então... É... É muito bom fazer música. Ney, você quer falar um pouco das suas influências? É muito... É muito simples você perguntar para um bastista, qual é a sua influência? O cara fala, é Jaco Pastório... Né? Eu, particularmente, eu ouço a música. Eu acho que a estrela maior não é o contrabaixo, nem a guitarra, é a música. Então eu ouço música, pronto. É verdade. Isso aí é muito sério. Isso aí é muito sério. Quando você consegue transcender essa coisa do instrumento e ouvir a música, né? É... E até eu sinto assim, por exemplo, que você fala assim... Quem foi que perguntou? Foi você, né? Coisa da influência. Obviamente, eu acho que tem uma fase da vida da gente, quando a gente está se formando como instrumentista, que tem aqueles músicos que te chamam mais atenção e que você se espelha neles e quer aprender a tocar daquela forma, quer tirar as coisas que ele toca e tal. Então eu acho que todos nós já passamos, de uma certa forma, por isso aqui em algum momento da vida, né? Mas depois chega uma época que você está mais interessado na atmosfera, mais na atmosfera do que nas notas em si, né? Isso que o Malta falou é muito importante. Porque quando você ouve uma atmosfera de som, que é nova, inclusive, que você fala... Pô, esse cara está bacana. Você mergulha naquela atmosfera. Você começa a ouvir aquilo. De repente, quando você vê, aquilo já está indo para a tua mão. É muito engraçado. Mas isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo. Porque a gente fala assim, parece que é mágica, né? Foi a música para a mão do cara. Não. Tem um estudo. O cara começa do zero. Todos nós pegamos o instrumento uma vez na vida e vamos tocar um... Todos nós, né? Começamos assim. E aí você, aos poucos, vai aprendendo um acorde aqui, uma frase ali, um negócio aqui. Quando você vê, aquilo vai se juntando na sua alma, vai se impregnando na sua alma, no seu todo, né? No seu ser mesmo. Parece que é até filosófico isso, mas é verdade. É assim que acontece, bicho. E aí você começa, numa determinada fase, você, às vezes, fica até um pouco assim... Você fica tão colado numa determinada pessoa que você começa a tirar tudo que aquele cara toca, não sei o quê, e você começa a tocar meio parecido com aquele cara. É uma fase. Aí você acha o outro cara. Aí, pô, que bacana. Aí é legal você achar outros instrumentos que você gosta, né? Aí, de repente, você começa a ouvir orquestra, que aí você nem tem o seu instrumento lá, né? E aí você começa a se impressionar com aquele som, com aquelas combinações de som. Porque o grande lance são as combinações, né? Como é que você, porra, na flauta misturada com, sei lá, com o clarinete que mistura com a trompa, pô, dá um som bacana. Você fala, pô, que som é esse, bicho? Que eu tô ouvindo que não é instrumento nenhum. Eu vejo... Na orquestra, às vezes, quando eu vou assistir, eu ouço um som e fico, quem que tá tocando isso, cara? Porque, às vezes, é um som que eu não conheço. Não é a flauta, não é o trombone, não é o negócio... Mas tem uma soma ali que eu fico olhando assim, cara, quem são os caras que estão tocando isso? Eu fico louco, bicho, né? E, obviamente, você também pode estudar isso. Hoje em dia... Hoje em dia você tem os livros aí que te mostram isso de bandeja, né? Quer essa combinação? O som é esse. Tem um CD pra você ouvir. Infância... Ah, é aquele som que eu ouvi naquela música. O cara fez isso. Tem algumas músicas que são aula, né? Pô, esse livro aí eu quero emprestar esse CD. É, eu tenho. Colocando um tijolinho a mais aqui na construção dos amigos, né? Que, aliás, eu acho que a música tem a ver com isso também, né? A gente vai construindo tipo de uma casa, né? Onde a gente cada um vai entrando no seu espaço, né? E... Mas eu tenho cada vez mais achado, sentido, né? Porque a música, ela realmente é uma linguagem. É como uma língua, né? Que a gente fala. Então, falando em linguagem, eu não posso deixar de falar da minha família, entendeu? Acho que as primeiras influências não são instrumentistas, nem compositores, nem... Acho que é dentro da família da gente. Então, por exemplo, a minha mãe sempre foi uma grande cantora, né? Meu pai é um compositor muito importante lá no Sul. Então, acho que ninguém fala uma língua ainda em qualquer um desses cursos. Não vou falar o nome do curso, senão vai ficar uma antipropaganda pro curso, né? Mas ninguém fala uma língua numa aula. Hi, I am Kiko. Ninguém fala isso. Chega no lugar dessa língua, estão falando de outra forma. De uma forma mais, né? Do dia a dia. Orgânica. E eu acho que a música, a gente tem que, né? Ficar uma fase, que eu chamo a fase esponja, né? A gente vai absorvendo, vai ouvindo coisas. Eu acho que o livro da música, assim como pra literatura, né? É importantíssimo você ler Castro Alves, você lê Guilherme de Almeida, você lê Machado de Assis falando do Brasil, né? O livro da música é o disco. É ouvir música. Ou ouvir os músicos ao vivo. Ou escutar música em casa, né? Eu nasci escutando a minha mãe cantar e o pai tocando. Então, quando a gente vê, a gente começa a falar, né? É verdade. A gente vê caras pequenos. Vai na escola de samba, vai nas comunidades, você vê o cara tocando repique. Aquilo tá... é uma língua que ele tá falando. E eu acho que isso, um pouco na música, se perdeu. Cada vez que eu ouço mais, por exemplo, os batuques religiosos do Candomblé, ou da própria Umbanda, coisa que veio com os mais de 15 milhões de africanos que chegaram, infelizmente, como escravos na América, né? No novo continente. Então, eles trouxeram esse som. A gente fala muito, às vezes, das notas, né? Mas eu acho que a música transcende as notas. Você pode tocar, né? Às vezes, uma flauta que tá toda quebrada e... Mas se tiver no groove, como a gente fala, né? A música começa a acontecer. Eu tenho ouvido muito aqueles toques de Oxosti, tudo aquilo ali. Pra mim, aquilo é a essência não só do samba, como do lundu, do machixe, da marcha. Tá tudo dentro... Até vou tocar em respeito, porque é um negócio muito bonito. Tô caçamba, assim, né? Tô caçamba, assim, né? O baião... Machixe, qualquer coisa... Existe um missing link na cultura brasileira que parece que todos nós viramos um pouco as costas, mas é a coisa do batuque mesmo. Não é porque é o meu instrumento, mas eu acho que todo mundo está, no fundo, gruvando nos seus instrumentos. E eu fico feliz de estar com esses músicos fantásticos aqui, né? Que são irmãos dessa mesma grande linguagem universal que a gente fala e que quem ouve também fala, porque está dentro da mesma energia. Acho que essas são minhas influências. A gente pode fechar a tampa, né? Vocês querem tocar uma coisinha rápida pra fechar a tampa? Uma coisa rápida pra lembrar do Nico Assunção. Fala. Aqui. Que ele era um cara que todo mundo chamava ele de brigão, né? Então a gente devia tocar brigas nunca mais. Tá bom. E em Dó, pra não ter briga. E bem rápido. E bem rápido. Puta! E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Gente, obrigado pela presença de vocês E aí E aí E aí E aí